Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Atec Info. Eu sou Luciano Ambires e hoje vamos falar de mais uma intrigante teoria científica. A maioria de nós já ouvimos falar da matéria escura, que intriga a comunidade científica. Os cientistas já teorizaram inúmeras vezes que ela existe, mas não conseguiram detectá-la até hoje. Ou seja, saber do que ela é constituída. Sabe-se que a mesma não é feita de matéria bariônica. No entanto, um físico teórico propôs uma solução bastante surreal, que a tão falada matéria escura simplesmente não existe. A hipótese do Dr. Melvin Voxon, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, é de que, na verdade, a informação é o principal bloco de construção do universo. E é ela que representa a massa que está faltando no cosmos, ou seja, que seria a matéria escura. Para entendermos melhor todo o conjunto, vamos relembrar um pouco desse assunto. Nos anos 1920, cientistas estavam tentando determinar quanta matéria havia no universo através do movimento das estrelas e encontrar uma discrepância. Havia mais matéria no universo do que era detectável. Em 1933, o suíço Fritz Zivik descobriu que deveria haver mais massa no universo para manter as galáxias próximas, evitando que viajassem para longe. Foi então que ele propôs o conceito de matéria escura pela primeira vez como material que fornecia coesão ao universo. Em 1968, a americana Vera Rubin concluiu que as estrelas nas bordas externas da galáxia Andrômeda se moviam na mesma proporção que as do interior, violando as leis do movimento de Newton. Isso significa, mais uma vez, que havia mais matéria na galáxia do que era detectável. Hoje, as leituras da astrônoma são consideradas as primeiras evidências da existência da matéria escura. Muitos estudos semelhantes chegaram às mesmas conclusões que Vera, o que levou os cientistas a determinarem que 27% do universo é composto de matéria escura, enquanto apenas 5% dele é composto de matéria normal, como nós, os planetas, as estrelas. A energia escura, também indetectável, compõe os outros 68%. Existem diversas partículas teóricas ou reais que são boas candidatas à matéria escura. No entanto, até a data, nenhum experimento conseguiu provar, além de uma dúvida razoável que ela de fato existe. É aqui que entra a nova hipótese de Vopsom, chamada de equivalência, massa, energia, informação, como uma forma de explicar essa matéria a mais que não conseguimos detectar no universo. Para sermos claros, a ideia de que a informação é um bloco essencial de construção do universo não é nova. É uma teoria que existe desde meados do século XX, tem sido levantada inicialmente por Claude E. Wood Shannon, e trabalhada por diversos cientistas depois, como John Alckbart Willer, que famosamente proclamou que tudo é informação. Ele também cunhou a frase It from Bit, significando que cada partícula do universo emana da informação inserida dentro dele. Willer teria dito em 1989 que tudo no universo deriva sua função, seu significado, sua própria existência, inteiramente das respostas suscitadas pelo aparato às perguntas do sim ou não, das escolhas binárias, dos bits. O que Vobson fez foi pegar essa noção e levá-la um passo adiante. Não apenas informação é uma unidade essencial do universo, como também possui energia e massa. Para apoiar sua afirmação, ele uniu a teoria da relatividade com o princípio de Landauer. Em 1961, Rolf Landauer previu que um bit de informação pode liberar uma quantidade pequena de calor, o que torna a informação mais do que apenas uma quantidade matemática, mas sim algo físico. Na teoria de Vobson, a informação uma vez criada adquire uma massa finita e quantificável. E isso não se aplica apenas a um mundo digital, mas pode muito bem aplicar-se também a sistemas analógicos, biológicos, quânticos e relativistas. Sou o primeiro a propor o mecanismo e a física pela qual a informação adquire massa, disse ao portal BigTink. Vobson não ficou apenas na descrição de sua hipótese. Matematicamente, ele também formulou um possível experimento para testá-la. Para medir a massa de uma informação digital, por exemplo, precisaríamos de um dispositivo de armazenamento de dados vazio, o qual seria medido com um aparelho altamente sensível, depois preenchido com informação para ser medido novamente. Em seguida, o arquivo seria apagado e medido pela última vez. O problema é que tal aparelho de medição ultra-sensível descrito por Vobson ainda não existe, e criá-lo seria provavelmente uma empreitada enorme e cara. Atualmente, estou em processo de solicitação financeira com o objetivo principal de projetar esse experimento, seguido de cálculos para verificar se a detecção dessas pequenas alterações de massa é possível. Supondo que esse processo seja bem sucedido e as estimativas sejam positivas, um consórcio internacional maior poderia ser formado para construir o instrumento, afirmou. A hipótese de Vobson, caso seja aprovada, teria implicações gigantescas. Por exemplo, se a informação é massa, então Vobson descobriu a quinta forma de matéria do universo. Além disso, o número de informações em bits do universo visível poderia corresponder exatamente aos 27% de matéria que não detectamos até hoje, eliminando a necessidade dos candidatos à matéria escura. Um artigo sobre a teoria foi publicado na revista científica EIP Advances. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor. Assim, você coloca assim, tchau, você escolhiu um pra quem não faz um crédito e nãoif misses. Você escolhiu um no Switch 30 anos atrás.